Os cozinheiros provaram quatro ingredientes e só podiam errar uma vez. Não sei. A equipe vermelha está em vantagem. Se Bruno não acertar, Renan cai na água e o time azul perde. Amora. Lembrando que se ele errar agora, acabou. As sementes dela estavam muito grandes, como se fosse frambuesa. E eu estava bem azedo, e frambuesa é mais azeda. E eu... frambuesa e... mais uma água. Parabéns, Isabela. O seu paladar fez com que a sua equipe ganhasse essa prova. É muito bom ganhar dos meninos. Ainda mais porque eu dei o ponto pra minha equipe, né? Aqui, ó, sabendo de tudo, com essa boca aqui maravilhosa. Sabe de tudo. Só que as duas equipes vão ganhar um prêmio muito similar. Vão ganhar um passeio daqui, de volta pra nossa cozinha. A única diferença é que a equipe vermelha vai voltar de uma forma glamurosa. E a equipe azul... nem tanto. Sim, chefe. As meninas merecem ter esse momento aí de lazer e tal, e eu fico feliz por elas. Bom, pessoal, é assim que vocês vão voltar hoje pra cozinha. Ah, limousine! Vocês vão voltar em boa companhia. No caso, a equipe vermelha, acompanhada de um bom champanhe francês... E a equipe azul vai encontrar as companheiras dentro do carro. Tem esse castigo aí, é dois extremos, né? O bem pobrinho ali e o glamuroso. Sejam bem-vindos. O nosso castigo foi uma merda, literalmente. Olha o presente aqui, ó. Nada, eu já tô todo c******ado. Eu acho que vocês vão voltar com um pouquinho mais de glamour do que os meninos. Sim! Eu gosto muito da Mari, da Carrie. O Zé tava ali também, né? Tá aquele cheiro horrível? O Rodrigo fresquinho do jeito que é? Não, não c******ão! Não c******o! Não! E eu achei um barato, cara. E o bom é isso, é você tá no meio de pessoas que você tem uma certa afinidade. Arrê! Vai, tira da cara! Segura nele! Os meninos adoram umas galinhas, né? Olha o Zé Maria pagando de rei. Vai, borboleta! Boa! Aqui, ó. Eu não ligo pra esses tipos de coisas. Pra mim, eu não sou 20 anos. Como champanhe fora. Eu não curti. É! Eu vou ganhar essa p******a! Companhia com o Zé, eu sei de meninas não tolerar ele. Zero. Zero tolerância pra ele. Ó, o campeão do Hell's Kitchen aqui, ó. Solta a recadinha! Ah, o Zé acho que soltou a franga ali, né? Isso é um recado pra minha antiga equipe, né? Então, só a gente fazendo uma brincadeira aí. O Zé Maria podia estar ali em cima e o cara dá uma freda, hein? Melhor ficar na f*** com os amigos do que a boa cidade. O Zé Maria! Boa tarde. No jantar de hoje, a gente vai ter o seguinte. Entradas. Creme de ervilha com ovo molê. Envoltini de salmão e queijo de cabra. Vieira com creme de mandioquinha. Primeiro prato. Pene com ragu de linguiça. Risoto alfunghi. E fetutine alfredo. Segundo prato. Salmão em crosta de mostarda. E manzo à la milanese. Sobremesa rabanada com creme inglês. E vocês têm as mesmas duas horas pra fazer o mise en place. Como todo serviço que a gente faz nesse restaurante, ao final, teremos uma eliminação. E começa o pré-preparo para mais um serviço. Esse filé é pra ser frito na manteiga. Alguém dá pra prestar atenção em mim? Sim. As praças das carnes vão ter que fazer tudo. Eu só deixei as carnes porcionadas, vai ter que bater. Eu vou deixar o negócio aqui pra bater. Eu vou deixar o filme pra abrir, pra bater isso. Tem que abrir igual um palhar. Todo mundo sabe o que é palhar? Por que que é palhar? Quando abre pra bater isso e ficar fino. Tem que ficar mais ou menos na costura de um dedo. Filé. Tá bom. Eu acho que é um menu complicado. Que tem ovo molê, tem alfredo, tem salmão. São coisas delicadas. Precisão de muita, muita atenção. Gente, vamos arrumar as praças? Vamos lá? Vamos, vamos. Eu tô com as entradas. Eu tô nas proteínas. Tá bom. Quer ir na sobremesa? Pode ser? É esse tom de voz que eu quero ouvir na cozinha de vocês. Tô ligada hoje, Zy. Tô no meu melhor dia. Eu fui experimentando, cheirando tudo, pra ter certeza de que o que a gente tá usando é realmente o que parece. Ô, Zy, você tá fazendo o quê, Zy? Por quê? O que você precisa? Não, é só pra me saber, se vocês falassem, eu falo que você conferiu os outros molhos. Não, já, 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 já. Tá bom a textura e o sal dele. Provei as coisas, tudo certinho, mas ainda não sei, né, qual praça que eu vou cair. E aí, como é que foi a volta? Treze. P***, tá? Literalmente uma p***. Vocês tomaram banho? Tá sentindo o cheiro, chefe, da galinha aí? Ainda? Dezoito, dezoito. Eu votei tudo. E alguém foi no Redan, então? Tudo, tudo. O que fez cocô foi no Bruno. Isso é pro? Rabanada, sobremesa. Que aí não é assim. Hum? Não é assim. Por que não? É só leite, depois o ovo. Não mistura o ovo, Kerry. É o leite separado, depois o ovo. É leite e isso. Ah, porque no Canadá, nós só colocamos a coisa completamente. Pessoal, cinco minutos pra abrir o restaurante. Sim, senhor, chefe. Ok, chefe. As coisas pra empanar já tá tudo aí, Isa? Tá, eu vou montar a praça bonitinha. Tá. Gente, quem esvaziou isso aqui? Tá um pouco mais consistente. A minha expectativa em relação à equipe vermelha é a melhor possível. As meninas são muito profissionais, elas estão entre os oito. Eu acredito que vai dar tudo certo. Olha, me esculpe. Só ovo e rosca, só isso. Só ovo e farinha de rosca frito na fritadeira. Sim. Entendido, gente? Fritadeira, mas você falou pouco zeta e pouco mentega. Fritadeira. Sim. Fritadeira. Ter o Zé na equipe vermelha é meio complicado. É uma pessoa que não é fácil de conviver com ela. Chegou aqui achando que era o campeão, sabe? Sago aqui é o quê? É pra abrir o purê de batata. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Pra eu cozinhar um pouco mais da minha batata. A ausência do Zé na equipe tirou uma coisa que tinha lá dentro, que era uma pessoa muito chata, estressada e um cara louco lá no meio. Foi muito bom. Pessoal, vamos lá, vem aqui pra frente. Falta só manteiga da vieira, viu galera? É isso? É isso? Vamos, chefe. Ficola selvagem, deixa ali no forno, né? Vai no forno, no forno, tá ligado. Bom, eu espero que o banho de hoje tenha servido pra esfriar a cabeça de algum de vocês. Ou pelo menos acordar. Eu vou dividir as praças agora. A maioria dos pratos vocês já conhecem. A gente tem só o manzo à la milanese. Como eu já expliquei, uma carne de 200 gramas, batida, um dedo mais ou menos. E como eu falei, à la milanese é empanado só no ovo e na farinha de rosca. Equipe azul, na entrada o Renan. Nas massas, Bruno e Rodrigo. E nas carnes, o Diego. Equipe vermelha, na entrada a Isabela. Nas massas, Carrie e Zé Maria. E nas carnes, Mariana. Sim, chefe. As louças vocês já conhecem bem. A Pinheirense equipou o restaurante pra gente ter os melhores pratos em cada serviço de jantar. Vamos lá então, pessoal. Armando, pode abrir o restaurante. Vamos lá, pessoal. As portas do Hell's Kitchen se abrem para mais um jantar. Hoje, mais do que nunca, Bertolazzi vai ficar na cola dos cozinheiros. E para isso, deixou os pedidos com os subchefes, Zê e Gilda. Pessoal, atenção. Mesa 1. 4 pessoas. 2 ovos molê, 1 em voltine, 1 em vieira. Segue. 1 pene, 2 cisoto, 1 pedutine alfredo. Segue. 2 salmão, 2 manza milanesa. Ok? Ok, chefe. Colocou os ovos, Renan. Você tá olhando no... Renan? Tô olhando pro nome. Colocou o seu pescoço, porque a hora que você menos se esperar, ele passa. Valeu. E 4 minutos passa muito rápido. Já foram quase 3. Tudo ok, Renan? Tudo ok. A tensão já tava muito alta de não estourar o ovo naquele momento. Então, assim, eu já tava no limite da minha tensão. O chefe chegou, foi como se chegasse uma outra coisa e ficasse no mesmo nível de tensão. E esse molho fervendo aqui? Então, por isso mesmo. Por isso mesmo, o quê? Eu tô procurando a parte de cima do... A parte de cima do processador. Nossa, eu não posso c******. Tudo certo, eu vou c****** no molho. O que você vai fazer? Porque ele começou pra ele não separar, chefe. Eu vou bater ele pra ele voltar a emulsão. Eu pego o molho e, a princípio, ele tá... Ele tá bem espesso. E eu esquento ele e ele continua espesso. E eu ponho um pouco de creme de leite, bem pouco, pra alongar ele um pouco, pra deixar ele um pouco mais líquido, mas não tanto. Só que o molho esquenta, cara, e vira uma água. Tá líquido demais isso aqui. Bater um pouco aqui, vou consertar o erro que eu fiz aqui, chefe. Consertar? Tá muito líquido. Era só derreter o queijo? Não, mas você fala que tava muito grosso, aí tive que alongar ele um pouco. Tava muito grosso, aí você colocou muito leite... Não, eu coloquei um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de creme de leite só. Um pouquinho e ficou desse jeito? Um pouquinho. Foi, chefe. Bastante, né? Tem gosto de queijo ainda? Tem, tem. Eu fiquei desesperado na hora. Cara, eu fico louco, porque tá na hora de mandar e o molho tá ralo, o que eu vou fazer? Vou usar uma liga aqui nele, chefe. Uma liga nele? Só pra melhorar a textura. Não tem mais queijo? Não tem gosto de nada, mas... Quem fez esse molho? Ele já tava pronto, eu só alonguei ele um pouco, ele tava muito duro. Por que você alongou ele? Porque agora tá essa c****. Pra quê? Você tava pronto. Alonguei ele. Tá pronto, c****! Tá pronto, c****!